Um, dois, 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 dois. Fone-lhe-ga-música. Um, dois, 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 dois. É o DJ do cabelo que tá chamado do grau Se eu troco, eu não vou ficar Se eu troco, eu não vou ficar Se eu troco, eu não vou ficar Porque eu tô salvado Se eu troco, eu não me chamo de carado Se eu fizer com mais Como é o cé Sem por todos os sooner Se eu troco, eu não vou ficar Eu não vou ficar Vou ficar com ela Vou ficar com ela Mas é pensando em Bose Eu não vou ficar com ela Mas que eu tenho muito Quero ver Um morren O jogo um bolo bugado um banheiro meu pedido disse que é chamando um lugar eu tô com uma praia de um soltar eu tô com duas as notas em que soltar a eu tô com treinóis Me chamar de tarado e se eu tiver com mais Calma, 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 amor Eu tô agora, não tô no recado Não vou tentar, não vou contar o que eu vou dizer Não vou tentar ficar com ela, mas eu tô pensando em você Não vou tentar ficar com ela, mas eu tô pensando em você Não vou tentar ficar com ela Fulgou 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 Trampinha, eu tava olhando essa live aí Que eu sei, né, que você tá me escutando É porque você tá olhando essa live Segue nós aí Eu tô seguindo todo mundo que me segue, trampa DJ Louca, bitch Hello Eu tô seguindo todo mundo que me segue Eu tô seguindo todo mundo que me segue Meu parceiro vai ser só capa Só capa, meu parceiro Tá bem First blood Eu tô seguindo todo mundo que me segue Eu tô seguindo todo mundo que me segue Toma aí a tua tapa, meu parceiro Tua tapa Tua tapa Eu acertei os 500 tiros que eu tava parado Não acertei o tiro, velho Tá louco Que brincadeira, né Tropinha Eu atualizei o passe com 9 de uma tropa Ali eu peguei desconto de 9 de uma Eu atualizei o passe Nossa senhora Tomei só uma Meu Deus do céu Meu parceiro Meu parceiro Ah, agora eu viajei Fui de bocão, meu parceiro Vai se vai, toma Vai se vai, toma Quero ver a mira desse cara Toma Os caras Os caras tão brincando Morreu O cara É bom Deito Gabriel Deixa o like Deixa o like O outro já morreu Ah tá Meu parceiro Só vá Ai ai Tá ali cara Ali é o paradão Tomou Tomou ele só uma Só uma Só uma Meu parceiro De famas ainda O cara tá Tá de famas Para dar um baile Caminha meu Toma Dá uma Dá só o tapa Agora meu parceiro Vai ser só Ah não 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 O que que eu fiz, velho Apertei sem querer no negócio ali Apertou Pra comprar gol meu Pra comprar gol meu Com essa arma aqui Não sei Puxar Ruxar não Não dá pra ruxar Eu sei que vocês querem ver aquela Movimentação Está play Não dá pra ruxar Ah não Ah não Tropa Ah não véi Travou ali cara Não cara Não Não Ah não Tá de brincadeira meu parceiro Tá de brincadeira Ah não véi Travou O que 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 eu quero jogar também Esses caras ficam tudo freio tropa Tudo freio mano Oi, os caras são muito ruins, velho Ficam só freio São muito feio, velho Muito freio Tô rei louco Não dá pra jogar assim, cara Os caras são muito freio, velho Já ficou marcado Ah não, aquele cara lá vai atrapalhar a tropa Vou matar ele Não dá não Aquele cara lá ia atrapalhar demais Vou matar ele agora Ah não, velho Tem três caras doentes Não dá pra jogar assim Eu sou você Xinguei mesmo, troca, xinguei Ah, tô nem aí Os caras freando, freando Cagão Oh, oh, oh Ele ali vai botar a cara e vai tomar Desgraça Esses caras, velho Olha esses caras, mano Olha esses caras, velho Morreu Que porra mesmo, cara Que porra mesmo, cara Animal Animal Duas horas doentes caras, velho Morreu ainda, ó, ó, perdemos. Lito, cara, um lito, time lixo. Amor de Deus, cara. Que que é jogar no FIFA? Vai jogar uma normal, cara, não fica jogando ranqueada, velho. Não dá não, velho, se for pra ficar freando assim, nem joga. Não dá não, esses caras, velho, não dá não. Tá um louco, velho. Esses caras viagem. Tá um louco. Se pegar time freio, eu vou quitar, azar que eu vou perder ponto. Vou quitar mesmo, azar. Tem que ser ruxadão. Não dá nem. Tá um louco. First blood. Não acerto uma bala, velho. Não acerto uma bala, velho. Matei nenhum, velho. Nenhum, cara. Não acerto uma bala, velho. Não dá, não. Tá só capa, solte na cara agora dele. Ih, começou a chover. Dormado assim, dormado. Tup. Deixa passar, deixa passar. Deixa passar que ele vai tentar ruxar. Ruxa aí, meu parceiro, ruxa aí. Será que ele vai ruxar? Tem que derrubar os dois. Ah, meu parceiro. É o kitzinho que o outro tá subindo lá. Vai derrubar ali. Agora sim, agora eu vou derrubar eles. Cadê os caras, velho? Que susto, doente. Eu vou ruxazar. Eu vou ruxar. Ui. Tá ventando. Filha da mãe. Aí, meu parceiro, valeu. Não tá subindo o capa nessa desgraça, velho. Perdi a sense, perdi a sense, cara. Ah, acho que a sense voltou. Não sei. Não sei, tropa. Perdi a sense, velho. Perdi a sense, olha aí. Tá muito ruim. Perdi a sense, perdi a sense. Não tô, não. Pegar a pistolinha. Peguei a pistola, pistola. Já perdi a sense, tropa. Aí, meu parceiro. Voltou, tropa. Voltou, voltou. Cuxei. Me dá pezinho aqui, doido. O cara não dá pezinho, velho. Tá pezinho ali. Bota a cara. Só peito. Bota a cara. Quebra esse gel. Quebra esse gel aqui. Quebra o gel. Vamos ruxar. Não dá mais, velho. Não dá mais, velho. Dibligi pra nada. Onde é que tem gente aqui? Não, tem. Dá ele só na cara. Olha o pet aqui. Cadê os canos? Dá ele só na cara, quer ver? Dá ele só na cara. Vou ruxar com o cara ali. Eu acho que eles tão lá em cima. Outro. Opa. Vi vermelhinho ali. Lá embaixo, tropa. Lá embaixo. Ali. Tô te falando. Vem de doze agora, meu parceiro. Vem de doze. Valeu. Valeu. Perdi a sua. Isso, tropa. Isso tá muito ruim. Muito ruim. Antes tava melhor, tropa. Antes tava melhor. Vou ruxar aqui. Opa. Aqui não, velho. Olha, tropa. Não sobe, não acerta nem o tiro no cara, velho. Ai, desgraça, velho. Esse cara de x-demoito tá me atrapalhando demais, velho. Demais. Sai, deixa passar, deixa passar. Tá atrapalhando demais esse cara, velho. Ai, não pega o tiro, velho. Não pega o tiro, cara. Não tá pegando o tiro, velho. Tô me irritando já. Já tô me irritando. Morri. Sente-se ruim. Não pega o tiro. Não pega o tiro. Não pega. Não pega o tiro. Não pega o tiro. Não pega o tiro. Tá atrapalhando demais esse cara. Tá das birthração. Bota a cara Ai Tô carinho pra te ver se não leva Ah não, véi, ah não Vem tu sozinho pra te ver se tu troca ou não troca, né, Rumi Pelo amor de Deus, véi Não dá não, cara Matei um cara, véi Um cara, não dá não, mano Um cara só, véi Quer ver? Ele não vai nem clicar contra o cara Ele compra sniper, mas não sabe jogar sniper, véi Ó, ó Só cuida Olha só, véi Não dá não Não dá não, véi Se comprar sniper, não sabe jogar sniper, cara Vou mostrar pra eles como é que joga sniper, cara Não dá não, véi Assim que se joga sniper, ó Pega outro aqui Isso 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 O que é isso? Sai, 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 sai Não, velho, esses caras ficam dando tiro nas costas do cara Olha só, velho Ali, ó Tá enxergando ali, ó Elefante rosa Aqui, ó No aberto Aqui eu morrendo pra zona Mal Olha só, velho Pula ali, mata esse cara Meu Deus Não dá não, velho Não dá não, velho Matei, um, matei Dois Um carinha Matei um carinha, velho Se inscreve aí Tropa só passa raiva Tropa só raiva Pelo amor de Deus Fez esse ruim Meu Deus Meu Deus Tá louco? Não dá não, tropa Amor de Deus Tá louco? Não dá não, tropa Não dá não, tropa Não dá não, tropa Não dá não, tropa Mais assim Mostrar pra vocês O que que aconteceu Na ilha de treinamento Cara Não dá não Só passa raiva, tropa Só raiva Vai ver os capas Só insano Capas insano Capas insano Meu parceiro Só capas insano Meu parceiro Pegar a arma aqui, né Meu parceiro Pega aqui Cadê a pistola? Cadê a pistola? Meu parceiro Tomei só um Sai, sai, sai Sai Tu viu que agora tem colete E capa 2, tropa Colete E capa 3 E colete Só que daí Tu tem que matar Pra conseguir o capa 3, tropa Tem que tipo Matar uns 10, 20 Carinho Conseguir Colete Capa 3 Colete Capa 3, tropa Ah, meu parceiro Toma Ai Pega aqui Pega aqui Toma 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 Ah não, véi Ah não, véi Fica pegando os caras de trás Ai, esse cara doentinho Mentira Ah não, véi Doze, véi Doze, véi É ruim Tinha que tirar essa doze do jogo, véi Olha só, véi Não matou o cara ainda Esse cara doente Olha só, não mata o cara, véi Olha só, mano Olha só Ah não, agora eu me irritei, tropa Ah, vou lá pegar Vocês vão ver o que é bom pra tosses Pegar doze Agora eu vou ver Matar todo mundo Essa desgraça Não, véi Não, cara Ah não Essa pistola aqui é muito ruim Ela tem que dar dois tiros pra matar o cara com o capacete Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum Bagaçado Todo mundo agora, tropa Sou o primeiro aqui Sempre tem que morrer, tropa Porque Vou ativar o hack Espera aí, tropa Vou ativar o hack Vou ativar o hack, tropa Ativei o hack Ativei o hack Desgraça Ah não, véi Nem o hack consegue disso daí Tropa Cinco caras atirando ao mesmo tempo Olha só, mano Toma aí Toma aí, toma aí, otário Vai, tira em mim então Tira em mim então Toma aí teu capa Seu ruim Seu lixo Toma aí teu capa Então Seu ruim Seu lixo Os caras só matam e se pegam de costa Daí Ah Ruim, 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 ruim Muito ruim, muito ruim Esse cara aí tá ferrado na minha Se eu vou pegar ele Eu vou Calma, paciência Tá levando demais, tropa Olha o ping Olha o ping Olha o ping Ah não Ah não, tropa Que cara ruim Não pega, tropa Não pega Tá vermelha Mira e não pega o tiro Olha só, véi Não dá não Sem se ruim Sem se ruim Não dá não Esse daqui é meu Esse daqui é meu Pera aí Pera aí, ó Vou te pegar de volta Agora não Vou te matar de 12, meu parceiro Vou te matar de 12 Ruim Ah não, véi Internet ruim 500 de ping, véi Ó, quando eu não tô trocando Daí pega 80 de ping Daí agora Quando o cara vai trocar Bota pra 500 Ah, se cagar Ah, se cagar, véi Que bosta Aí, ó 300 de ping Cara 300 de ping Nem tinha contado Que o que eu tinha feito Tropa Olha só que Ping horroroso Vou atacar aí Meu parceiro Ruim Troca de Troca de pistola Comigo Não consegue, né Muito ruim Muito ruim Muito ruim Muito ruim Olha só Que ping horroroso, véi Que ping horroroso Olha só Não pega o tiro no cara, véi Olha só, mano Não conta Tira no cara, véi Olha só, véi Não pega o tiro Nesse nuinte, véi Vem lutando já Vem lutando Olha só Tropa Tá pegando o tiro E não conta Ah, mano Não, não Vou finalizar essa porta Essa live E estando Olha, ó Olha só, véi Pelo amor de Deus Só pega Capa cagada Só capa cagada Pelo amor de Deus Cuida aí Quando pega Pega na panela Olha só, ó Olha só, véi Olha só, mano Vale só o peito mesmo Não tô nem aí Vou dar ele só o peito Vou dar ele só o peito Olha só, mano Vou dar ele só o peito Só tem hack nessa merda E só fica bugando Ih, não pega nem um tiro no cara Aí, ó Tá mirando na cabeça do cara Tá vermelho a mira E não conta o tiro, véi Não conta, véi Ah, se cagar, véi Olha só O pouquinho de tiro Que eu já dei nesse doente, véi Dá 20 tiros pra matar, véi Olha só, véi 4 tiros de 12 nova, véi Vai dizer, tropa Vai dizer Não, não Não Não, não Vou finalizar a live Finalizei, não Vou finalizar a live Não dá, não